A pergunta até para os telespectadores, a Nova Televisão Regional, e aí a gente responde essa questão no livro, a Nova Televisão Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte, é a minha dissertação de mestrado que acabou resultando nesse livro, eu resolvi colocar tudo que foi realizado dentro da pesquisa no livro, para você saber o que consta, porque às vezes a gente coloca só o texto normal, textinho pequeno, mas eu coloquei tudo, desde o anexo, então você vai encontrar uma pesquisa inteira, e aí você vai conhecer um pouco sobre as emissoras regionais no Brasil, um pouco das emissoras regionais no Piauí, e também como a Rede Meio Norte está realizando a sua regionalização televisiva, midiática, é um assunto que está ganhando repercussão, vai ganhar ainda mais nesse atual governo do Lula, então é um assunto que, acho que esse livro veio na hora certa, né? Então, eu vou até me aprofundar mais depois, porque eu tenho uma questão que eu quero adentrar um pouco mais, que é sobre o telespectador regional, então essa já é uma outra vertente dessa mesma pesquisa, então você que adquire esse livro, ele está R$ 149,90, então você adquirindo ele, eu lhe dou gratuitamente esse livro aqui, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Os Três Mortos e os Milagres da Fé.